oi gente tudo bem com vocês seja bem-vindos via turismo olha só nós estamos galera estamos chegando a florianópolis ilha da magia nós vamos dar um rolêzinho só para vocês entenderem nós vamos passar pela vinda beira-marro passar no shopping pelo trapiche pelo xixo vamos na lagoa vamos passar para a praia mole sem falar das visões incríveis que a gente vai estar mostrando para vocês para quem não conhece para quem quiser matar saudade estamos aqui na br282 seja bem-vindos via turismo dando um rolêzinho em floripa para quem não conhece florianópolis nós vamos passar pela ponte pedroivo campos essa que está logo em seguida depois nós vamos passar por debaixo da ponta em cílulas uma ponta histórica é cartão costado pode amar por isso é muito movimento agora de manhã né galera você consegue perceber que o fluxo de carro apesar que eles aumentaram a 282 mesmo assim não tá dando conta em florianópolis tem quase 509 mil habitantes e nós vamos passar também pela rodoviária que muita gente pede como referência só não vamos passar pelo aeroporto galera que é outra direção em vez de seguir reto nós vamos pegar lá embaixo à direita o dia tá muito bonito hoje dia de sol de incrível a avenida beira-maria é muito bonita galerinha e sempre pessoal tá praticando atividade igual balneário camburiú no trapiche sempre tem algumas as feirinhas principalmente no final de semana e logo lá na frente galera tem o sambódromo de florianópolis onde tem o carnaval mas nós vamos passar aqui por debaixo da pedroivo campos esse horário tava tranquilo ainda porque era próximo das 9 horas e pra de manhã para chegar na cidade é mais movimentado e pra sair da cidade no caso no final da tarde tem a hora do rush eles facilitaram bastante galera esse trajeto aqui ó pra quem não conhece antes não era assim então era uma fila imensa que tinha aqui mas eles fizeram um contorno muito show esse pessoal que tá no lado esquerdo ele também pode estar subindo a a ponte ou se não indo para o sentido do aeroporto aqui embaixo tem um pessoal que pratica esporte de remo aqui no lado esquerdo galera pra ser mais exato e no lado direito a rodoviária grudado aqui bem aqui na nossa frente tem um hotel também galera só pra vocês entenderem agora olha essa visão da ponte a ponte está totalmente liberada acho que muita gente já sabe a visão é incrível lá de cima a gente vai deixar aqui no kart também umas imagens de drone que a gente fez galera essas placas que estão aqui em cima quando a gente passa é sinalização tipo onde é o bairro da barra onde é a barra da lagoa enfim as localizações que você pode onde a júlia da internacional onde é a cana de vieiras então é bem tranquilo aqui é o hotel beira mar norte no lado direito 4.6 estrelas galera todo final de semana no lado esquerdo é o trapiche tem uma feirinha que o pessoal vem comer pastel tem voado de balneário final de semana lá no shopping atlântico aqui também tem um passeio de barco que é 30 reais galera ele tem um entardecer muito show que ele passa por debaixo da ponte siluuz ele contorna ali próximo sentido aeroporto chama muita atenção esse passeio claro que é o dia todo no sábado e no domingo mas no final da tarde chama muita atenção porque o passeio entardecer de Florianópolis chama muita atenção fica muito bonita essa região aqui galera muito show agora a gente vai seguindo reto e já vamos mostrar para vocês praticamente aonde tem o shopping beira mar aqui na nossa frente praticamente velocidade máxima 80 por hora vários radares aqui tem olha que beira mar incrível temperatura agora 21 graus tá marcando ali no relógio perceberam o trapiche aqui no lado esquerdo logo na frente também tem um uma pista de helicóptero galera que tem um acesso bem rápido caso aconteça caso caso aconteça algum acidente para ter atendimento rápido vocês perceberam que tem vários semáforos né também dá para já perceber lá na frente reto hotel magia stick também são 4.6 estrela e tem um lote também aqui no lado direito e 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 no lado esquerdo galera desmontaram várias quadras pessoal jogar vôlei beat tênis ficou bem legal essa região agora e e antes não tinha também é uma gestica aí na frente e o shopping beira mar aqui no lado direito e a pista dele ponto também fica no lado esquerdo e e esse hotel aqui é bem procurado gente muita gente procura esse hotel Se você pegar aqui a direita Você vai direto pro centro Na verdade aqui é o centro Só que você vai mais pelo centro de comércio Aqui na frente Seguindo reto Daqui a pouco a gente vai passar pelo Cochicho E pela Polícia Federal também Que tem aqui na frente A gente já vai passar por lá Galerinha, pra quem tá chegando agora Pra quem tá assistindo Obrigado pelo like Assista todos os nossos vídeos, é bem importante A gente quer bater 100 mil seguidores até o final do ano A gente conta com a sua ajuda Sem falar também que tem vários restaurantes McDonald's, Habib's Habib's tem aqui galera Em Balneário não tem Fica aqui no lado direito O Mac e o Habib's O Mac e o Habib's O Mac e o Habib's Aqui no lado direito galera Tem a casa do governador Fica aqui nessa localização Fica aqui nessa localização A gente vai passar agora pelo Congelando supermercado E a gente vai pelo elevado Se a gente for rápido a gente vai direto pro Pro Shopping Guatemi Mas a gente vai pegar a direita pra seguir pra Itacurubi E a gente vai pegar 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 O elevado aqui também facilitou bastante esse trajeto, galera Se a gente for reto nessa localização Ele já vai direto para o shopping Desculpa É Floripa Shopping, agora que eu lembrei E mais Canasvieiras Jureira Internacional É bem tranquilo Jureira Internacional 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 Já essa localização O Itacurubi Bem residencial O Itacurubi Logo ali na frente já vai estar a Universidade A gente já vai mostrar para vocês Se pegar também A direita depois da Universidade Já vai direto lá para o Shopping Guatimi Outra localização para vocês A gente já vai ver A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Aqui no centrinho da Lagoa tem uma feira muito show, gente. Logo ali na frente. Final de semana sempre tem muita gente aqui com essa feirinha. E aqui é a ponta que eu mencionei para vocês. Aqui dá para fazer o passeio de barco também. Mas na verdade não é um passeio de barco. Muito obrigado. Obrigado por estar assistindo até o final, que é bem importante, dando seu like e seu comentário. E a gente vai seguindo. E aí 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 E aí